Foi registrada uma ocorrência policial na Delegacia de Araguá, ocorrência essa que informa que uma família está com um parente no Hospital Estadual de Araguá, na UTI, e em determinado momento eles receberam uma ligação de uma pessoa se passando por médico, essa pessoa disse que foi feito um exame pelo SUS na pessoa que está adoentada e constatou uma bactéria perigosa e que ele deveria fazer outros exames, porém particulares, porque não poderia esperar a autorização do SUS, e ao final da conversa o médico pediu que a família transferisse quase dois mil reais via PIX, a família desconfiando da conversa, falou para o médico que ia no hospital, o médico falou para eles não irem no hospital porque eles poderiam ser contaminados também. Graças a Deus a família não foi vítima e em conversa com alguns servidores do hospital, eles informaram que não é a primeira vez que pessoas ligam para familiares de entes que estão internados no hospital e fazem essa mesma proposta. Na verdade trata-se de um golpe, então a Polícia Civil está alertando aí os parentes que estão com pessoas internadas para tomarem muito cuidado, uma vez que neste momento a família está fragilizada e às vezes no desespero, então pode fazer uma transferência bancária sendo vítima de crime de esterionato. Obrigado.